Lucas, capítulo 7, versículo 48, e disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa, começaram a dizer entre si, quem é este, que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Esse texto começa, depois que João envia alguns discípulos a Jesus, e Jesus se dirige à casa de um fariseu para comer. Os fariseus convidam, um fariseu convida Jesus para ir à casa, e Jesus vai à casa dele. E tinha uma mulher, que era da cidade, e essa mulher era conhecida pelos fariseus, por suas práticas pecaminosas. E essa mulher, chegou na casa do fariseu, e ela, tinha com ela, um vaso de alabastro. Um perfume, caríssimo, que ela utilizava, possivelmente, para se perfumar, para atrair a atenção das pessoas. Porque o texto é claro, quanto às práticas dela. E não precisam entrar em detalhes, porque você já entendeu. E essa mulher, chega em Jesus, e vai aos pés de Jesus, quebra esse frasco, e derrama aos pés de Jesus, e começa, por detrás diz no verso 38, aos seus pés, chorando, ela começou a regar, os pés com lágrimas, e enxugar com os cabelos, e beijava os pés, e com aquele ungüento, com aquele perfume, ela ungia os pés do mestre. E aí, o convidado, aquele que fez o convite, o anfitrião, da casa, que era um fariseu, começou a pensar, não falou nada, só começou a pensar. Se ele realmente, olha o pensamento, se ele realmente é um profeta, ele não permitiria que essa mulher tocasse os pés dele. Ele nem é profeta, estou usando palavras minhas aqui, para você entender. Ele nem é profeta, porque se ele fosse, ele teria discernimento. Ele saberia, quem é essa mulher, que está pegando os pés dele, que está chorando aí, e está aí, se fingindo aos pés do mestre. Essa mulher é uma pecadora. Essa mulher é pecaminosa. Esse homem nem é mestre em nada, esse homem nem é, nem é profeta, porque não tem discernimento. E quando ele pensa assim, no verso 43, ou seja, 40. Diz assim, Jesus olha para ele e diz, Simão, uma coisa tenho a te dizer. Daí ele diz, diga mestre. Porque ele achava que o Senhor não estava sabendo o pensamento dele. Ele, diga mestre, com aquela maior falsidade, mas pensando uma coisa, você já se deparou com isso? Pensando uma coisa e agindo de outra forma? Você sabe que a pessoa está pensando outra coisa, mas você está ali. Já aconteceu isso? E aí ele diz, diga mestre. Aí Jesus disse, uma pessoa, um credor, um bancar, um banqueiro, vamos usar uma expressão aqui mais dos nossos dias, tinha uma dívida para receber, de uma pessoa uma quantidade menor, e de outra uma quantidade maior. E o texto vai dizer para nós as quantidades, de um devedor, devia 500 dinheiros, e de outro 50. E aí Jesus pergunta para o Simão, qual deles? Está perdoado em maior quantidade do que o outro? porque na parábola que Jesus inicia com o Simão, Jesus estava dizendo para ele, um credor, tinha a receber, 500 de um e 50 de outro, mas perdoou a dívida dos dois, quem deles, foi mais grato? quem deles deveria pelo menos ser mais grato? Aí o Simão com sua capacidade, inteligência e sabedoria, disse, ora, aquele ao qual devia mais, e é uma lógica, ora, se eu devo 500, e me foi perdoado 500, é lógico que eu tenho que ser mais grato, porque o outro devia só 50, e Jesus responde para ele, de uma forma muito prática, então para aquele que tem mais pecado, a gratidão é maior, porque eu entrei aqui, e você não me recebeu como devia, e Jesus começa, a trazer a luz, para Simão, o fariseu, aquilo que ele precisava, e Jesus disse, para ele, julgaste bem, voltando, verso 44, voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu essa mulher? Ou seja, tu está vendo ela aqui? Aí, ele disse, possivelmente sim, estou vendo, aí Jesus disse, eu entrei na tua casa, e não me deste água, para lavar os pés, mas esta mulher, regou-me os pés, com as lágrimas, e enxugou com os seus cabelos, não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado, de beijar os pés, o ósculo, era uma prática, da época, da boa recepção, quando você recebia alguém, na sua casa, lá no contexto, judaico, recebia alguém, na sua casa, e permitia que ele, e entregaria a ele, uma bacia, para lavar os pés, e em muitos dos casos, era o próprio anfitrião, que lavava os pés, daquela pessoa, para que ele entrasse, em sua casa, você estava o recebendo bem, e enxugava os seus pés, com uma toalha, e além disso, dava um beijo, no rosto, um ósculo, santo, e Jesus se referindo aqui, e aí ele disse, essa mulher, não para, de beijar os meus pés, Jesus continuou, não me ungiste a cabeça, com óleo, mas essa mulher, unge os meus pés, com um guento, Jesus estava colocando, na balança, para esse homem, a quantidade, da gratidão, o tom, da gratidão, e é por isso, que eu li, o verso 48, para você, e disse a ela, os teus pecados, te são, perdoados, cá para nós, quem nós era, quem você era, ou quem seríamos, se não fosse, a mão dele, se não fosse ele, tudo bem, que você veio aqui hoje, para clamar ao Senhor, para buscar uma vitória, para clamar de Deus, mas deixa eu te chamar a atenção, para algo muito mais importante, a gratidão, mesmo que ainda, não recebi nada, sou grato, ao Senhor, simplesmente, por ele me dar vida, gratidão a Deus, os teus pecados, te são perdoados, Jesus disse para ele, por isso te digo, que os seus muitos pecados, lhe são perdoados, se referindo àquela mulher, porque muito amou, mas aquele, a quem pouco é perdoado, também pouco ama, por isso, eu chamei a sua atenção aqui, para lembrar, de quem nós éramos, ou quem seríamos, eu conversei com uma pessoa, esses dias, ela disse assim, pastor, eu era para estar morto, porque o histórico, da minha família, é um histórico, muito ruim, de, bebidas, envolvimento com isso, envolvimento com aquilo, aquele outro, isso, e foi, foi, e quando chegou em mim, eu já, eu muito novinho, já estava envolvido com tudo isso, mas a graça de Deus, foi super abundante, sobre a vida dele, em que hoje, ele é redimido, e resgatado, pelo cegor, porque, a multidão de pecados, foi perdoada, porque ele muito, amou, aleluia, você veio aqui, essa noite, e eu já estou encerrando, a palavra, você veio aqui, essa noite, para buscar, do cegor, uma grande vitória, clamar, do cegor, ao cegor, por algo, que talvez, nós não vamos conseguir fazer, porque Deus, vai fazer, Deus vai agir, mas antes de tudo, a palavra de Deus, para você é, os teus muitos pecados, foram perdoados, primeiro, aleluia, independente, do que você faça, independente, de quem você seja, independente, aonde você for, ele continua, dizendo para você, os teus pecados, serão, perdoados, se você, prostrar-se, aos pés do cegor, e depositar, suas lágrimas, aos pés dele, pastor, você não sabe a minha história, você não sabe, por onde eu já fui, você não sabe, onde eu passei, você não sabe, quem eu sou, exatamente, não sei, mas eu sei, quem ele é, e o que ele pode fazer, aleluia, não precisa saber, quem você é, e não precisa saber, o que você fez, precisa saber, quem ele é, o que ele faz, primeiro a Pedro, 4, diz, Tiago, não Pedro, Tiago, aliás, Tiago, Tiago capítulo 4, diz assim, chegai-vos a Deus, e ele se chegará, a vós, limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração, o que eu preciso fazer, chegar a Deus, eu posso estar, anos e anos, na igreja, e não ter chegado a Deus, eu posso estar, anos e anos, numa prática religiosa, mas não ter conhecido, o Senhor, de verdade, aquele fariseu, conhecia a lei, conhecia a palavra, conhecia tudo, mas não conhecia, o amor de Jesus, do que adianta, eu conhecer tudo, e não conhecer, o amor de Jesus, aquela mulher, por mais pecaminosa, que fosse, ela desfrutou, do amor de Jesus, no instante, em que ela, se prostrou, aos pés do Senhor, e começou a chorar, aos pés dele, secar com seus cabelos, que foi o que ela encontrou, no momento, e quebrar o perfume, o óleo, e passar aos pés de Jesus, em sinal, de gratidão a Deus, gratidão a Jesus, reconhecimento, de que Ele era o Senhor, da sua vida, o Mestre, dos Mestres, Aleluia!